Durante o período da pandemia de Covid-19, o Instituto de Identificação do Piauí continuou seu funcionamento, porém de forma reduzida. Agora, o órgão abriu mais postos para atender a população, obedecendo os protocolos sanitários. Nós estamos trabalhando com agendamento e a questão dos horários também, que a gente colocou o posto do Rio Poti de forma alternada na parte da tarde, para que quem não possa se locomover aos demais postos pela manhã tem essa opção, até as 19 horas. Por conta do auxílio emergencial, muita gente tem procurado para atualizar ou tirar pela primeira vez o documento de identidade. Por isso, o Instituto manteve um esquema especial para atender a todos. É o caso do Sr. Francisco. Para ter acesso aos benefícios federais, ele precisava atualizar o seu documento. Eu fui tirar minha identidade para receber o auxílio de 600 reais. Aí eu fui receber em Cabo Maior e eu estava com uma identidade, estava com um problema, estava antigo, as letras todas apagadas, eu fui tirar outra identidade nova. Aí eu tirei e recebi no mesmo dia aqui em Cabo Maior. Eu ia em Teresino do Piauí. O que a gente orienta é que as pessoas só procuram o RG em casos de extrema necessidade, que realmente estejam precisando para resolver alguma situação pontual. A gente até elencou casos de saúde, cirurgias, pacientes oncológicos, pessoas idosas com questão de benefícios, esses tipos de situações mais pontuais. E que as outras aguardem mais para a questão ou via agendamento ou para quando a gente volta à normalidade. Esta semana voltou a funcionar o atendimento no Espaço Cidadania, localizado no Shopping Rio Puti. Esse funcionamento é de terça a sexta-feira, das duas da tarde às sete da noite. No interior do estado, as unidades também voltaram a funcionar no horário de oito da manhã ao meio-dia.